Afinal, como fazer um modo carreira realista no FIFA? De que forma não cair sempre nos mesmos clichês? Como saber se você tá ou não contratando jogadores que poderiam vir para o seu time na vida real? Meu nome é André Lucas e tô chegando aqui pra trazer mais conteúdo sobre FIFA e futebol nesse canal maravilhoso. Prometo fazer o meu melhor e quem sabe daqui a uns 5 anos a gente vai poder voltar nesse vídeo e se lembrar que foi aqui que tudo começou. Bora pras dicas! Se você acompanha as séries de modo carreira no canal, deve ter notado que a gente prioriza muito o realismo nas nossas histórias, dando atenção a todos os detalhes. Mas queremos ir além disso, queremos também ajudar você a criar uma carreira mais próxima da realidade possível, sem esquecer o primordial, a diversão. Por isso, pra começar, preparamos um guia básico de como fazer um modo carreira realista no FIFA. E é só o começo mesmo. Já nos próximos dias, e mais ainda nas próximas semanas, e mais ainda nos próximos meses, nós vamos trazer muito mais vídeos pra você por aqui. Então inscreva-se no canal, curta esse vídeo, e tenha a certeza que vamos aprofundar cada vez mais tudo isso que você vai ver hoje. Bom, nada melhor que começar pelo início, ou melhor, a tela inicial. Já aqui, você pode começar a adaptar seu modo carreira com coisas bem básicas, como utilizar a moeda do país do seu clube, desabilitar os convites de seleções, pois os treinadores optam por treinar um clube ou uma seleção, e são raríssimos os casos daqueles que realizam trabalhos paralelos. Também é bom manter a inflexibilidade nas negociações pra dificultar as suas ações no mercado. Afinal, até os maiores clubes muitas vezes enfrentam problemas na hora de fechar negócios. Personalizar os nomes dos estádios. E aqui você pode alterar não apenas o seu, mas de todos os seus futuros adversários, como o Carlos Salvador explica muito bem nesse vídeo que a gente vai deixar como recomendação. Em relação a jornada de transferências, muitos optam por mantê-la fechada no início, pois é uma boa oportunidade pra trabalhar com o próprio elenco. Se você quiser, não precisa, mas se optar por manter aberta, tem o bom senso de não mudar radicalmente todo o seu elenco logo de cara. Aliás, bom senso é a palavra que vai permear todo o seu modo carreira, se você deseja que ele seja realista do início ao fim. Antes de qualquer coisa, a sua carreira precisa ser divertida, então a gente não vai listar aqui uma série de regras que você precisa seguir a qualquer custo, mas sim sugestões que você pode aplicar ou não, baseado no que você considera ideal pro seu perfil. E o primeiro passo é escolher em que tipo de história você quer se aventurar. O que que te empolga no momento? O que te faz ter vontade de iniciar o modo carreira hoje e passar horas na frente do seu videogame ou computador? Isso vai do seu gosto. Não existe ninguém melhor do que você mesmo pra definir que história você quer contar. Você quer pegar aquele clube grande, mas que tá adormecido há muito tempo e anseia viver novos dias de glória? Ou então escrever a página em branco de um clube menor, sem muita tradição e relevância? Prefere pegar um clube dominante pra fazer ele continuar ganhando tudo o que é possível? Ou então tirar aquele clube menor da sombra do grande rival? Quem sabe hoje você queira simplesmente dar continuidade ao trabalho daquele clube que já tá fazendo uma gestão exemplar, com finanças equilibradas, contratações certeiras, vendas super lucrativas e um sucesso esportivo maior do que o seu tamanho sugere. Ou então topar o desafio de reestruturar um clube que vive uma enorme crise. As possibilidades são diversas e é fundamental ter isso em mente pra você afunilar suas opções e não escolher uma carreira vazia que vai te levar a cair nos mesmos clichês de sempre e a um rumo que foge completamente da vida real. Fazer uma carreira com realismo exige conhecer o terreno que você tá pisando. Afinal, não tem como fazer uma carreira realista sem conhecer a realidade do clube. E isso nos leva diretamente ao segundo ponto. Quanto mais você conhecer a história do seu clube, melhor. Não precisa necessariamente você estudar como se fosse prestar vestibular ou concurso público. Mas busque conhecer pelo menos o básico. Quais os principais títulos ou feitos? Às vezes seu clube tá tanto tempo sem conquistar um título que vencer a Copa da Liga, que seja, já é uma enorme conquista. Tem times que fazem história simplesmente chegando a uma final, eliminando um grande rival. Ou ainda subindo de divisão. Você não precisa ganhar o título da Champions League com todos os clubes que você pegar. Pelo contrário, na vida real, a ampla maioria nunca vai nem chegar a disputar uma competição como essa. E por isso, vai valorizar demais os feitos menores que você, hoje, talvez ache relevante. Quais as tradições, filosofias e culturas? Cada clube tem uma história pra contar e é envolto por suas próprias características. Tem aqueles que possuem regras específicas, como o Clético Bilbao. E a filosofia de contratar apenas básicos ou descendentes. O São Pauli, que possui uma forte influência política em suas ações. Ou o RB Leipzig, que é o expoente de uma cultura que surgiu recentemente. A dos clubes integrados em grupos comandados por multinacionais. Qual é o perfil da sua torcida? Quem são os maiores ídolos? Cada clube tem a sua própria história e quanto mais você conhecê-la, mais ferramentas você vai ter pra tornar sua carreira realista. O modo carreira realista também passa pelo perfil do treinador que você vai criar. Afinal, quanto mais detalhes você acrescentar à sua história, mais empolgante ela fica. Que tal ser um ex-jogador que retorna ao clube, como aconteceu recentemente com o Frank Lampard no Chelsea? Ou então uma figura ligada a um ex-treinador ou dirigente histórico, como o Nigel Kloff, hoje treinador e filho do lendário Brian Kloff, que marcou a história no Nottingham Forest. Quem sabe um treinador que na vida real já está dirigindo o time, como o próprio Bielsa aqui no canal. Ou sei como o Fábio Carilli no 1860, criando um enredo em torno do fato dele ter sido auxiliar e ter aceitado o desafio em um clube menor da Alemanha. Por que não ser você mesmo? Afinal, quantos e quantos treinadores desconhecidos do grande público acabam ganhando uma oportunidade e surgem de repente? Você pode imaginar, por exemplo, que integrava a comissão técnica do clube, ou ainda comandava o time sub-20. Enfim, solte a sua imaginação. E não esqueça que não existe técnico perfeito, existem filosofias diferentes. Vença do jeito que você acredita ser o ideal, pois sempre existirá um cobertor curto. Você pode ter um ataque matador e uma defesa vulnerável, uma retranca de respeito e ganhar sempre por 1x0. Ou ainda, quem sabe, consiga encontrar um equilíbrio, mas sem ser excelente em nada. E caso você seja excelente em tudo por muito tempo, reveja o nível em que está jogando. Pois até Guardiola, Klopp, Zidane, Ancelotti, Mourinho ou qualquer outro treinador vencedor já passou por dificuldades, crises ou questionamentos no seu trabalho. A gente já falou muita coisa e só agora chegamos na pré-temporada. E até aqui, você pode aplicar uma pitada de realismo, pois ao invés de escolher somente pensando na opção que vai te oferecer mais dinheiro, considere também outros aspectos, como por exemplo, clubes grandes normalmente priorizam pré-temporadas em países que são potências econômicas. Não é à toa que os principais clubes viajam para os Estados Unidos, China, Japão, Emirados Árabes. Jogar é só um detalhe, o objetivo é atrair a atenção de novos torcedores com potencial econômico, investidores, grandes patrocinadores, entre outras coisas. Diferente da realidade dos clubes menores, que normalmente acabam optando por viagens mais próximas, levando um pouco mais a sério a preparação antes da temporada. Se você estiver comandando um clube pequeno da Alemanha, faz muito mais sentido optar por um convite na Polônia, Suíça, Bélgica, do que ir para a América do Sul só porque um torneio na Colômbia paga 200 mil a mais de premiação. Independente da situação, aproveite a pré-temporada para começar a conhecer o elenco de verdade, pois isso também é um ponto muito importante. Todo treinador precisa conhecer a fundo o seu plantel, então não fique na superficialidade de ver apenas os nomes e o overall de cada um. Busque conhecer as habilidades específicas dos jogadores para entender o que cada um pode entregar. Assim como fazemos aqui no canal, liste seus jogadores de confiança, mapeie seu elenco e verifique a situação de cada um. Esse elenco te permite jogar do jeito que você deseja? Quem pode jogar em mais de uma função? Quais posições estão carentes? Ou então com sobra de opções? Também lembre-se que além de um estudioso tático, o treinador precisa ser um gestor de pessoas. Quem já assistiu documentários que mostram os bastidores dos clubes, como a série do Sunderland na Netflix, nota facilmente que é preciso ter muito cuidado com cada jogador. Cada um ali tem sonhos, objetivos e toda uma vida por trás. Se você tem um elenco muito numeroso e não faz um rodízio bem planejado, com certeza muita gente vai ficar insatisfeita nesse grupo. Mesmo que o FIFA não te aponte isso, tenha essa percepção sozinho, organize-se ou então enxugue o elenco para aproveitar melhor todo mundo, acompanhando de perto os planos de desenvolvimento e a evolução de cada atleta. Realize alguns treinos e não simule tudo. Avalie seu elenco na prática ao invés de se apegar somente aos dados frios. Um jogador com 65 de overall pode ser muito mais útil para o seu estilo de jogo do que um jogador que tenha 67, 70 ou até mais. Também fique atento à situação contratual de cada jogador e não deixe a diretoria ficar te cobrando. Preze por um equilíbrio salarial. Não que você precise chegar já renegociando o contrato de todo mundo, mas entenda se há um ou outro recebendo mais ou menos do que devia. Se o melhor jogador está ganhando um salário ridículo para arredar do seu time, se o seu orçamento permitir, trate de oferecer um aumento antes que o contrato em vigor esteja chegando ao fim. Conforme for avançando, valorize os jogadores que estão com você desde o começo. Esses jogadores também estão construindo suas histórias, ganhando a simpatia da torcida e tornando-se referência para os jovens. Um time sempre tem os seus capitães, não só o seu capitão. Lá no Munique do Carilli, por exemplo, o Mulders é quem fica com a abraçadeira. Mas também tem o Steinhardt, que é um lateral esquerdo muito experiente. Tem o Salger na zaga, destacando-se como uma liderança silenciosa. O Healer no gol, que embora seja um pouco mais jovem, também tem muita identificação com o clube. Tem o Moll, tem o Lex. Observem quem são as lideranças do seu time, valorize-os na sua história, faça-os jogar sempre, torne-os os verdadeiros pilares do seu modo carreira. Mais um detalhe que não pode passar despercebido é a numeração da camisa. Se chegarem reforços, imediatamente ajuste o número e não deixe para mudar no meio da temporada, depois que milhares de camisas com o número antigo já foram vendidas. Também não desdém dos jogadores que já estavam lá, que seria no número de qualquer jogador para quem chegou agora, só porque o novo reforço é novidade. Em relação aos jovens, que normalmente acabam ficando com numerações muito altas no seu início, observe se algum deles vem ganhando cada vez mais espaço e relevância no seu elenco. Se achar necessário ou notar que o jogador está ganhando cada vez mais moral com a torcida, faça adaptações graduais. Lionel Messi, mesmo sendo a principal joia do Barcelona, começou a carreira usando a 30 e depois passou para a 19, antes de ser o camisa 10. Falando nisso, os novos reforços precisam conquistar o seu espaço na prática e não somente pelos números do overall ou por conta do prestígio que tem fora de campo. Normalmente os novos contratados não começam como titulares logo de cara, sem ter treinado direito com o time, sem conhecer ao certo sua função dentro do esquema tático, etc. Primeiro você pode começar dando uma oportunidade aos 65, 70, 75 minutos de jogo. Se o jogador mostrar impacto imediato, entra mais cedo na próxima partida. Se segue indo bem, vai entrando antes. Talvez no intervalo, talvez ganhando uma chance ou outra como titular, a depender do rendimento do seu titular atual, do cansaço, de suspensões, de lesões. Porém, assim que chega, titular absoluto, esse reforço ainda não é não. Certifique-se e dá atenção a essas pequenas situações, pois elas também ocorrem na vida real e dependendo da condução, podem gerar atritos, rachar o elenco e fazer desmoronar um projeto que poderia ter sucesso. E já que tocamos no assunto reforços, conhecendo bem todo o seu elenco, naturalmente você terá mais possibilidades de agir corretamente no mercado de transferências. Mas não é só isso. Lembre-se, você deseja fazer uma carreira realista, certo? Então procure entender como o seu clube age no mercado. Seu clube é mais gastador e não tem pudor nenhum em investir em grandes contratações? Ou é daqueles que não tem muita grana e tem que ser certeiro gastando pouco? Quem sabe é daqueles que prioriza o lucro, sempre comprando barato e vendendo caro, independente de quanto tenha no orçamento. Aliás, o seu clube realmente investe em jovens promessas ou isso é uma coisa que você gosta de fazer com qualquer clube que você pega? Quais ligas que o seu clube mais observa na hora de contratar? Quais as nacionalidades mais comuns dentro do atual elenco? Se você se aprofundar nas informações relacionadas à gestão, vai notar que é possível determinar algumas características que você pode seguir ao longo de todo o seu modo carreira e quem sabe até cravar contratações que ainda acontecerão na vida real. O Wolverhampton, por exemplo, tem feito uma gestão de mercado que dá muita prioridade a jogadores portugueses nos últimos anos. O Brentford é um clube que usa estatística avançada para recrutar jovens promessas de clubes menores ou que são pouco aproveitadas nos clubes maiores. A Juventus tornou-se especialista em assinar pré-contratos com bons jogadores de rivais continentais. Várias informações você pode mapear pegando o histórico de contratações recentes, quais valores gastos, idade média dos reforços, entre outras coisas. Você também pode usar regras reais, como as regras e limites de estrangeiros que cada liga possui. Falando em informações, se for utilizar sites como só FIFA ou semelhantes, use com sabedoria para alimentar a sua história e buscar jogadores que possuem o perfil do seu clube e não para tirar proveito no game. Na vida real, não tem como saber o potencial exato de cada jogador e muito menos ter a certeza de que eles vão atingir esse potencial, como acontece no FIFA. Ninguém tem esse tipo de informação de uma forma tão concreta e objetiva. O futebol é imprevisível. Quantas e quantas promessas não deram em nada? Uma boa forma de fugir dos clichês e de pegar só jovens promessas que com certeza vão vingar é deixar essa missão para os seus olheiros. Oriente e dê liberdade para que eles realizem suas funções, sugerindo os nomes. A partir disso, avalie baseado nas informações que eles te apresentarem. Conforme sua história for avançando, você vai conhecendo jogadores, enfrentando adversários, superando esses adversários e identificando um ou outro jogador rival que poderia muito bem vir para o seu time mais para frente. Preste atenção em quem são os artilheiros e melhores assistentes de cada liga e veja quem está se destacando. Mesmo fora da janela, se você vendeu um jogador, veja se não vale a pena parar de usá-lo, mesmo que ele ainda não tenha ido para o clube com quem foi negociado. Faz sentido continuar usando-o? Você é capaz de explicar para si mesmo o porquê? Então continue, não faz sentido? Então não continue. Além disso, também sempre vale reforçar aquela lógica que vale a pena ser seguida. Primeiro você precisa, depois você contrata. Não saia queimando etapas, se desfazendo de jogadores que ainda rendem e contratando jogadores que você não precisa de verdade. Isso vai acabar com a graça do seu jogo, quanto menos você esperar. Tão importante quanto compreender a gestão de mercado é entender como funciona o trabalho das categorias de base. Será que o clube que você escolheu é uma referência na revelação de jovens talentos? Ou ele nunca teve essa cultura muito presente? E mais, o seu clube usa as jovens promessas no elenco profissional com muita frequência ou rapidamente eles são vendidos para fazer caixa? Se você criar um técnico da vida real, também entenda como ele aproveita os garotos. Outra coisa importante é dosar a promoção de jogadores da base, especialmente se o seu elenco ainda está muito recheado. Observe também os relatórios com calma e só contrate depois que tiver todas as informações necessárias. Até para você correr mais riscos de que outros clubes possam atravessar esse interesse. A concorrência por jovens promessas na base muitas vezes é mais insana do que no profissional. Diferente da vida real, montar uma base forte no FIFA, contratando excelentes olheiros que trarão inúmeros futuros craques mês a mês, não é difícil. Então tome cuidado para não fugir muito do que é a realidade do seu time. Se você gosta muito de trabalhar com a base, já priorize um clube que tenha esse perfil. O FIFA traz algumas facilidades bem grandes, como você poder ficar meses com a moral baixa sem ser demitido. Na vida real, porém, não é assim. A pressão em cima dos treinadores é sempre altíssima e às vezes uma única falha pode custar um trabalho de anos de sucesso. Então procure cumprir com os objetivos da diretoria e manter uma boa relação. E se a coisa estiver muito fácil ou se os objetivos forem um pouco fora da lógica, porque nós sabemos que o FIFA não é muito bom nisso, crie seus próprios objetivos, projete metas que não estão listadas pela diretoria, invente regras, trabalhe sempre sob pressão. Mas lembre-se, o primordial é se divertir. Se alguma regra te emburrece, simplesmente não siga. Para fechar, valorize as ações banais e realmente viva a rotina do clube. Quanto mais você se aprofundar nas ações ordinárias do time, melhor. Dê valor às entrevistas, é um ótimo feedback não só para o elenco, mas também para a torcida. Acompanhe as premiações mensais. Leia as notícias para entender o contexto dos outros clubes, do mercado, das seleções. Acompanhe os outros campeonatos. Não resuma as suas ações apenas ao mercado de transferências e aos jogos. A rotina de um treinador vai muito além disso. E quanto mais você conseguir vivenciá-la, mais próximo da realidade você vai estar no seu modo carreira. E aí, gostou das dicas? Comenta aqui embaixo o que você faz para deixar a sua carreira mais realista. E pode ficar tranquilo que vem muito mais por aí. Além de desmiuçar cada tópico desse vídeo que você está vendo aqui, também estamos preparando aquelas dicas mais gerais relacionadas ao seu próprio comportamento. Que vão te ajudar a se divertir muito mais, a não enjoar do teu modo carreira e a realmente viver uma história própria dentro dele. Curtiu? Então clique no botão Seja Membro e aproveite tudo que já preparamos para você. Um grande abraço! Tchau!